Joel! A minha braça! Vamos! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Eu caí de puta! Que inferno! Achei que tinha sido mordida! Eu sei! E foi muito massa! Você não vai me matar, né? Eu não te via! Há nem sei quanto tempo! Quarenta e cinco dias! Quarenta e cinco dias! Quarenta e seis, na real! Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo! Achei que você já era! É! Aqui! Olha! Não pode ser! Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos! E ela cheirava mal! Você é um vagalume! Ah! Você ainda tem! O quê? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto! Relaxa! Não tem nenhum soldado nesse andar! Aqui! Parabéns! Ei! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você tá brava! E eu te devo uma explicação! Vamos sair daqui e eu te conto tudo! É quase de manhã! E eu tenho treinamento militar! Sabe? Pra aprender a matar vagalumes! Veste uma calça logo e vamos! Ah! Sou tão burra! Ah! Qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda! Ah! Vamos lá! Qualquer coisa! Porra! Agora a senha! Ok! Vou te deitar de lado! Ah... Ah! Meu Deus! Ah! 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 Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo pra dar pontos, ok? Carlos, fica de olho nele. Eu volto num segundo. Prometo. Pode deixar comigo. Beleza. E agora, pra onde é que eu vou? Prometo. 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 Ah, merda! Prometo. Prometo. Farmácia Weston's. Que animador. Trancado. Prometo. 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 Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Nossa! Alguma coisa? Alguma coisa? Nada! Qual é? Ah, claro! Tá tudo vazio! Ah, qual é? Qual é? Kit de primeiro socorro. Como eu entro lá? O farmacêutico. Talvez ele tenha uma chave. 35 para a direita. 30 para a esquerda. 31 para a direita. Funcionou. Merda, Sporos. Se vai me atacar, vá em frente e faz logo. Vamos lá. Eca. Droga. Não ganha vida. Nada. Onde é que tá? Ah, chave. Ok. Merda! Que merda! Certo. Chave. Farmácia. Vamos lá. Não. Olha. Há um metal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, sem estruturas. Bem, pelo menos posso usar isso. Lá vamos nós. Rápido, aqui em cima.